Muito bem, agora vamos dar um pulo até a CBN Campo Grande, onde está o repórter Gerson Vassoff para falar de golpe. Ei, seu Gerson, hein? Se tem uma coisa que o brasileiro gosta, é de cair em golpe. E o tal do selenatar é de aplicar o golpe. Conta pra gente aí qual é essa nova modalidade, Gerson. Bom dia. Bom dia pra vocês, Zé. Bom dia pra todos aí em Três Lagoas. Pois é, dessa vez é uma modalidade de golpe aí aproveitando as eleições. Então é sobre isso que eu vou falar pra vocês, levar esse alerta pra todos aí em Três Lagoas também. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, o TRE, alerta para um golpe que tem usado aí o nome da justiça eleitoral para poder então captar os dados pessoais das pessoas, tá? Então a mensagem falsa é enviada por e-mail e notifica a pessoa sobre a necessidade de acessar um link fraudulento e supostamente enviado pelo Tribunal Superior Eleitoral para obter então informações sobre convocação de mesários e mesárias. É por isso então que eles estão conseguindo captar essas pessoas. O site é produzido pelos golpistas e solicita o CPF da pessoa para consulta sobre a convocação. O TREMS então informa que a página é falsa e que a confirmação dos integrantes da mesa receptora de votos deve ser feita na área do mesário diretamente no site oficial do Tribunal de Justiça Eleitoral. Só para a gente entender também, as convocações dos colaboradores para as eleições municipais de 2024 já terminou. Ela terminou no dia 7 de agosto, tá? A Justiça Eleitoral Sumatogrossense já convocou aí mais de 27 mil mesários e mesárias. No entanto, pode haver novas convocações sim, caso seja necessário apenas alguma substituição. Então, o TRE vai fazer essa convocação pelos sites oficiais, também por meio dos meios eletrônicos, WhatsApp, e-mail, mas sempre é importante dar uma olhada nos sites oficiais para confirmar sobre isso, tá? Então, para evitar que as pessoas caiam em golpes, o Tribunal Regional Eleitoral orienta que os convocados e convocadas só façam a confirmação para as eleições acessando a área do mesário na página oficial do Tribunal na internet. Então, tem o site, é só você acessar lá. Vai estar também disponível esse site lá no nosso portal ICN67 para quem quiser conferir. Em caso de dúvida sobre a convocação, a pessoa ainda pode entrar em contato diretamente com os catórios eleitorais da sua cidade e tirar todas essas dúvidas e confirmar mesmo as informações, Isael. Então, tá aí mais um golpe aqui em Mato Grosso do Sul, mas dessa vez, utilizando das eleições, um golpe eleitoral para, então, tirar os dados das pessoas por meio da convocação falsa de mesários e mesárias.